Oi pessoal, eu sou a Bruna aqui da Schuster Papelaria e hoje eu quero montar com vocês esse estojo lilás. Se tem um vídeo que bomba aqui no canal e eu sei que vocês amam, são vídeos montando estojos com itens monocromáticos. Então o estojo de hoje é o nosso estojo lilás, esse aqui é um estojo transparente da FIS e os detalhes dele são todos em lilás. Ele é um estojo box, um estojo sem pence, ele é sem pence porque cabe mais de 100 canetas, 100 lápis, ele é super grandão e vale lembrar que os estojos da FIS, os box em específico, acompanham chaveirinho de pompom. Pode ser um pompomzinho redondinho ou de coração, a cor varia, tá? É cor sortida. Então bora lá montar. Vamos abrir aqui o estojo. Eu acho ele maravilhoso já que ele é transparente, você consegue ver de fora o que tem aqui dentro. Como ele é bem espaçoso, vou até colocar aqui opções de caderneta na parte de baixo. Vai entrar esses dois modelinhos. Opções também de marca-texto da Estabilo. Como ele é bem espaçoso, vou adicionar muitas opções de caneta. Tem caneta hidrográfica, tem caneta brush paint, caneta esferográfica, caneta espiro. Sendo que as minhas favoritas são esses três modelinhos. Temos baleinha, essa aqui, bem diferente com strass. E também temos essa aqui de diamante, super linda. E ela aqui, só girar que aparece a pontinha dela. Posteriormente, vou colocar bloquinho adesivo lilás da Post-it. Mini grampeador da BRW. E é claro que eu vou colocar grampo combinando no lilás. Washi tape aromatizada de lavanda da BRW. Maravilhosa. Mini corretivo. Um mini marca-texto de sorvetinho. E pra finalizar, tesourinha. Gente, esse estojo ali é super grande. Coloquei só esses itens. Mas, cabe muito mais. Eu tô fechando aqui com facilidade. Olha aqui. Dá pra colocar mais coisas. Porque ele é muito grandão. Então, fica aí como sugestão. Utilizar esse estojo de lilás. Pra guardar material escolar. E até utilizar ele como necessário. Vamos lá. Vamos lá.